A nossa equipe de reportagem está aqui, bem próximo à Praça dos Colonizadores, local onde foi ampliado o espaço para estacionamento de veículos e também de motocicletas. E nós vamos conversar com o diretor do Dimutran, a Maurício Cordeiro, a respeito de como vai funcionar esse estacionamento e como as pessoas devem fazer para que não venham ser multadas respeitando as sinalizações de trânsito, respeitando o estacionamento aqui, perto da Praça dos Colonizadores, no município de Juara. Esse aqui era mais um dos pontos críticos que o Departamento de Trânsito, juntamente com a Secretaria de Cidade, mapeou. Nós tínhamos um problema crônico aqui, como os senhores são sabedores, de estacionamento. Havia aqui um desordenamento no estacionamento neste local, havia um pedido dos comerciantes locais e também dos usuários aqui do Correio e do comércio aqui próximo. Então a Secretaria de Cidade fez essa modificação, retirou o canteiro, como os senhores estão vendo, ampliou o estacionamento aqui para a parte do centro aqui da Praça dos Colonizadores. Então colocamos aqui na diagonal agora o estacionamento para os veículos. Ali próximo ao Correio o estacionamento ficou somente para as motocicletas. Inclusive, do lado direito não pode mais se estacionar. Tem uma faixa contínua amarela, dando aí a sinalização de proibição de parada e de estacionamento. Por enquanto, as placas verticais não estão aqui ainda, a sinalização vertical, mas até mais tardar, até quarta-feira da semana vindoura, estará também colocada a sinalização vertical, alertando os condutores de veículos sobre o novo sistema de sinalização aqui neste local. Vale lembrar que, conforme você disse nas imagens, ficou espaço para motocicletas e também espaço para veículos. E os veículos que forem pegos no local, lugar das motocicletas e motocicletas no local do veículo. Como que o departamento vai se comportar diante dessa situação? Como o departamento de trânsito ainda não conta com os agentes de trânsito, estaremos fazendo a fiscalização, monitorando e passando para a Polícia Militar para que seja tomada todas as providências aí em relação à expedição de notificações para que os condutores de veículos possam estar sendo sancionados em desrespeitando a sinalização que foi implementada agora. Como eu já disse, foi um anseio da população, dos comerciantes aqui desta localidade. Como os senhores podem bem perceber, estamos aqui, o veículo da fiscalização está aqui. Infelizmente, um cidadão estacionou ali próximo a nós, na faixa contínua, amarela, e sem o menor respeito com a presença da fiscalização e também desrespeitando a sinalização de trânsito. Vai ser multado, no caso, então, de pessoas que forem pegas estacionadas no local errado? Sim, as pessoas serão multadas. Estamos fazendo a orientação. E, em a orientação não sendo obedecida, estamos fazendo o registro das placas dos veículos que estão aqui estacionando irregularmente nesse local. Vocês podem ver que está organizado, as vagas todas estão determinadas, tanto para motocicletas como para veículos, visível a sinalização horizontal. Então, nós pedimos a colaboração de todos os condutores de veículos que respeitem a sinalização neste local e em toda a cidade, porque a cidade já está totalmente aí. Praticamente, nós temos aí 70% da cidade já está bem sinalizada, só faltando a colaboração dos condutores para que possamos ter um trânsito, que tenha mais fluidez e um trânsito com mais segurança.